Neste vídeo, iremos demonstrar a configuração e leitura das entradas analógicas e digitais no CLP X4. Primeiramente, vamos conhecer a parte traseira do CLP, onde temos a porta LAN para protocolos que utilizem comunicação via porta internet, a porta CAN para protocolo CAN, a porta MJ1 e MJ2 para protocolos seriais, os terminais para entradas analógicas e também saídas analógicas, os terminais para entradas digitais e os terminais para a conexão de saídas digitais. Dentro do Syscape, é importante que as saídas e entradas sejam configurados no Hardware Configuration, clicando em Hardware Configuration, Local IO, Config, Module Setup. Então, você tem acesso às configurações das portas de entrada e saída. Neste exemplo, iremos aplicar um sinal 4A20 na entrada analógica analógica 1 e um sinal de PT100 na entrada analógica 3. Sendo assim, irei configurar da seguinte forma. Sinal 4A20 na entrada 1 e PT100 no canal 3. Aperto em OK. As entradas digitais, como iremos apenas demonstrar neste vídeo, duas entradas de maneira normal, não utilizando High Speed Counters, já estão configuradas, porém, você pode escolher o modo de ativação positivo, lógica positiva ou lógica negativa. Iremos deixar assim como está por padrão. Após serem realizadas as configurações da entrada, irei descarregar o programa no CLP. Para descarregar, utilizei a opção download. Vamos conversar agora sobre a lógica leder realizada, para que possamos utilizar e adquirir o sinal das entradas. Antes de seguir, acredito ser importante compartilhar algumas questões teóricas de alguns tipos de memória. Sendo os tipos de memória Percente I, são as entradas digitais. As memórias tipo Q, são as saídas digitais. As memórias tipo AI, são as entradas analógicas. E as tipo AQ, as saídas analógicas. Além disso, temos memórias internas. Memórias do tipo T, que seriam memórias não retentivas de 1-bit. Memórias M, que seriam memórias retentivas de 1-bit. E memórias R, que seriam memórias de 16-bits retentivas. Também temos as memórias tipo K, que seriam relativas às teclas da tela. Temos memórias do tipo D, que seriam os displays. Cada display e cada tela tem um tipo. Por exemplo, D1 é display 1, D2 é display 2, tela 2. Temos as memórias tipo S e SR, que são S do tipo Memórias de Sistema de 1-bit. E SR, o System Registradores de Sistemas de 16-bits. Outro ponto importante é entendermos um pouco mais sobre esses registradores internos. Então, separei aqui alguns importantes, que seriam o S7, que é um contato, uma memória de 1-bit, que indica sempre o contato, sempre fechado, sempre ligado. O S8 seria o Always Off, o S7 nós vamos usar muito. Aqui seria o S5, seria um contato que fica pulsando a cada segundo, o S4 a cada 100 milissegundos. Retornando agora para o programa, vamos verificar como nós podemos ler e adquirir os sinais das entradas analógicas. Estou aqui dando um exemplo de como adquirir os sinais nas entradas analógicas 1, entrada analógica 2, entrada analógica 3, entrada analógica 4. No meu exemplo, conectei apenas as entradas 1 e 3. Veja bem que usei o S7, simbolizando que a cada scan, esta lógica estará sendo realizada. É um contato Always On, sempre ligado. O que fiz aqui, apenas demonstrei e utilizei o endereço AI1, como disse para vocês que é a entrada analógica 1. Estou armazenando em R1, que é um registrador de 16 bits retentivo. É assim por diante. O Move é o bloco que faz essa movimentação. Ele pega o endereço AI01 e move para o endereço R01, de minha escolha. É importante escolher o tipo de dado correto. Neste cenário é o dado Word. Também escrevi uma lógica simples para demonstrar o funcionamento das entradas digitais. Neste caso, tenho o contato I1 e I2, que seriam referentes às entradas 1 e 2, acionando bobinas internas M1 e M2. M1 e M2 são memórias retentivas de 1 bit internas do CLP. Demonstrarei agora como conectei as entradas e saídas do CLP. Tenho aqui a parte da conexão digital, onde conecto o comum. E aqui seriam os retornos das minhas entradas 1 e 2, chaveando 24 volts conforme o manual. E tenho aqui também o meu sinal de 4 a 20, conectado conforme o manual. E aqui o meu PT100, três fios mais finos aqui. Duas funcionalidades importantes do C-Scape é o DataWatch e o Debug. DataWatch é uma ferramenta onde posso adicionar qualquer tipo de memória e posso também ter um resultado real, uma monitoração real de qual o status daquela entrada. Nesse cenário, incluir R1, que é onde estou armazenando o valor da entrada na lógica 1, e incluir R3, que é onde estou armazenando o valor da entrada na lógica 3, as duas que estou utilizando. Poderia também monitorar diretamente a I1. o valor seria o mesmo. Já o modo Debug é o modo onde consigo visualizar o status das memórias em tempo real na tela. As entradas analógicas possuem um range de 0 a 32 mil inteiros, que esta entrada vai variar de 0 a um valor de 32 mil. Então, neste momento agora aqui, eu tenho o valor flutuando próximo a 0. Em um próximo vídeo, vamos ver como fazer esta adequação do sinal. Vou variar agora o meu sinal 4 a 20, que você verá nessa entrada na lógica 1, que o valor vai escorregar até por volta de 32 mil. Estou agora com aproximadamente 12 miliampéres, que seria o meio escala. Estou agora até a minha escala total em 32 mil. 20 miliampéres. Estou apenas demonstrando. Tenho aqui um sensor na entrada 3, sensor de temperatura, que já me dá o valor em inteiros. A temperatura neste cenário está por volta de 41 graus. Se eu encostar no sensor, a temperatura, então, o sensor responde, a temperatura aumenta. Também as entradas digitais, fechando agora a entrada digital 1. Fechei o contato, e ele já tomou uma decisão e fecha a minha bobina M1, a decisão A. E agora eu vou fechar a entrada 2. Vai tomar a decisão B. Então aqui, estarei demonstrando algumas funcionalidades que fiz na tela, da IHM, CLP. Lembrando que irei abordar esse tópico mais à frente, com relação a algumas questões de tela. Porém, eu posso ver meu valor aqui na entrada analógica 1, que seria essa aqui. Variando, então, vou variar minha corrente. e o valor de tela muda. Temperatura também, na entrada 3. Vou encostar um pouco mais no sensor para deixar um pouco mais quente. e já subi uma temperatura no datowatch e na tela. Sobre a entrada digitais, essa entrada aqui, essa indicação está atrelada apenas à minha entrada analógica 1, digital 1, desculpa. E essa está atrelada à minha entrada digital 2. O acionamento desta aqui está atrelado a M1 e M2. Então, isso aqui, essa indicação vai vir através da lógica LED. Fechei a entrada 1. Fechei a entrada 2. Então, acredito que para uma demonstração básica de entradas e saídas, seria o importante a ser abordado neste vídeo. M1 e M1 e M1 e M1 e M1.